Oiê mulherada, tudo certo? Hoje eu vou trazer pra você uma novidade, assim, uma ferramenta de trabalho que ajuda muito. Tanto você, minha amiga, maquiadora profissional, como você, minha amiga, que é apenas uma amante da maquiagem. Então se você quer saber qual é essa ferramenta maravilhosa, vem comigo! E aí mulherada, tudo certo? Gente, eu quero primeiro agradecer muito, 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 um beijo pra cada um de vocês que tá aqui no canal, pra cada um de vocês que dá like, que compartilha. O nosso canal tem crescido bastante e eu tô muito feliz com isso, porque com a ajuda de vocês que a gente tá crescendo. Então, yes, muito obrigada mesmo por cada um dos inscritos. Eu fico muito feliz quando eu recebo lá a notificação de mais um inscrito. Me deixa assim, ai, meu coração me deixa muito feliz. E aí, pra comemorar, é claro, eu tenho sempre que trazer uma novidade especial pra vocês. E hoje, gente, é uma ferramenta mesmo, assim, uma ferramenta de trabalho pra você que é profissional e pra você que é amante da maquiagem, só vai ajudar você a arrasar na make. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui esse produtinho. Não é um produtinho novo, não é lançamento não, tá? Mas, ele faz uma grande diferença. Mas, ó, já, já, só pra gente continuar ajudando o canal a crescer, lembra de deixar o seu like aí, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá? Então, vamos lá. Pra quem me conhece, sabe que eu gosto muito de usar esponja pra aplicar a maquiagem, né? Pra dar aquele acabamento, dar aquele blending que a gente tanto ama e deixar tudo muito bonitinho. Eu costumo pegar o pincel língua de gato, aplico a base e depois eu venho com o acabamento na esponja, né? E eu, geralmente, eu uso. Ou uso, né, a Santa Maravilhosa da Beauty Blender, ou a minha querida preferida de todos os tempos, que é a da Real Techniques, né? Que ela tem esse cortinho aqui, essa pontinha aqui, né? Só pra provar que é a minha preferida, dá uma olhada nessa daqui. Essa daqui rasgou, eu cortei e continuo usando ela, porque eu acho ela divina. Ela tá úmida, por isso que ela tá... não cai, é por isso que ela tá grande aqui. Essa daqui tá sequinha, limpinha, então ela tá pequenininha. A esponja que eu costumo usar muito, principalmente no curso de maquiagem, é essa daqui da NYX, tá? Ela é pretinha, então fica, né, até combina com o nosso uniforme pretinho. Ela tem esse corte aqui na diagonal. Ela é um pouquinho retinha aqui, que isso ajuda você a fazer um acabamento, né? E toda essa parte ovalada aqui. Mas essa outra aqui, gente, é uma das minhas preferidas, realmente, pro trabalho, tá? Essa daqui também é da NYX Cosmetics, é a Complete Control Blend Sponge. Deixa eu colocar aqui. Ó, esse é o nominho dela. Complete Control Blend Sponge, da NYX Cosmetics. Bem, a embalagem dela aqui também é pretinha, mas bonitinha. A diferença entre uma e outra, essa daqui, modelo normal, né, ela é um pouquinho, o material é um pouquinho mais fofo, e essa daqui o material é um pouquinho mais duro. Pouca coisa, tá? Pouca coisa. Mas eu acho que, justamente por ela ter esse um pouquinho mais duro, fica muito bom pra dar o acabamento da base, principalmente. Fica, assim, divino. Eu digo da base, da base do contorno, porque geralmente são cremes líquidos, então eu acho que fica muito prático, tá? Agora, deixa eu chegar pertinho pra mostrar pra vocês. Ah, detalhe, se tiver um pouquinho estourado, gente, desculpa, é que eu tô com a minha nova assistente aqui, né, se vocês não viram, eu vou deixar o card aqui pra vocês, com a informação da minha nova assistente, a minha Ring Light, mas, assim, eu acho que ainda não tô sabendo mexer direitinho com ela, assim, a gente não tá se entendendo ainda, mas logo a gente vai se entender aí, eu vou conseguir equilibrar as cores da câmera, tá? Então, desculpa aí se tiver um pouquinho estourado, tá? Mas volta pra esponja aqui, é informação super útil. Então, vamos lá. Essa esponja aqui, ela já tem dois cortes, tá? Ela tem esse corte aqui, que já vem um pouquinho mais longo, ela tem um segundo corte pequenininho que vem até aqui, e o terceiro corte que vem daqui até aqui. Então, ou seja, você tem três pontos, ó, um, dois e três, pra você poder usar em qualquer parte reta. A parte que eu mais amo é essa daqui, gente, essa pontinha aqui, pra fazer um acabamento, fica maravilhoso. E embaixo, ela tem esse, essa parte aqui, ó, que parece até uma tampinha, né? Então, essas pontinhas que ficam aqui, dá também pra você fazer um acabamento maravilhoso na maquiagem. Essa pontinha, esse biquinho aqui, que eu gosto, é porque se você precisa fazer o acabamento aqui, perto da olheira, essa região, perto dos cílios inferiores, fica maravilhoso. Eu costumo sempre, quando eu acho dessas mini esponjinhas, eu compro, porque eu gosto justamente pra fazer esse acabamento aqui na área das olheiras. Mas, esse biquinho dessa esponjinha da NYX Cosmetics, é especial porque, ó, ela consegue encaixar aqui, nesse vãozinho do nariz aqui, quando você tá aplicando a base, que na esponja normal, às vezes, falha, então, você precisa pegar esse biquinho de trás pra passar. Ela encaixa nessa região dos cílios, ou também, se você vai dar aquele acabamento nas sobrancelhas aqui, ó, fica fácil de você fazer. E como ela é um pouquinho mais firme, você tem como passar sem ela escorregar, amassar ou estragar o trabalho das sobrancelhas. Então, eu acho ela, assim, precisa, sabe? Por isso que eu falei que é uma ferramenta mesmo de trabalho. Por ela ser um pouquinho só mais dura, ter esses cortes aqui, deixa tudo muito preciso, assim, né? Quem gosta de fazer o contorno com a esponja, ou até mesmo você vai fazer uma maquiagem mais artística, mais drag queen, ou algo um pouco mais pesado, você precisa de um material, né? Uma ferramenta de trabalho um pouquinho mais firme. Então, geralmente, a gente até, né, costuma usar esse pincel, né? O flat kabuki já próprio, que é bem mais durinho, bem mais firme. Então, essa esponja já também te dá essa possibilidade com esse segundo corte aqui. Com esse daqui, tá vendo? Então, pra você fazer a marcação aqui. Fica super bonito. Depois você pode, né, esfumar usando qualquer outro pincel ou as costinhas dela. Então, eu amo essa esponja exatamente por essa praticidade de a gente utilizá-la de uma forma muito mais precisa, muito mais profissional. Eu comprei na própria loja da NYX, essa daqui foi 10 euros, tá? No Brasil, o site da NYX continua ativo, então você pode encomendar a sua por lá. Fica super prático pra você comprar e entregar em casa. E aí, gente, eu vou fazer a seguinte forma, tá? Você dá uma olhadinha aqui embaixo. Se por acaso o botão inscreva, se estiver de vermelho, clica nele pra ele ficar cinza. Ativa o sininho aí pra você receber a notificação. Por quê? Eu vou colocá-la em ação no próximo vídeo. Eu vou colocar a base, aplicar e mostrar pra vocês como ela trabalha e como ela faz um efeito maravilhoso na pele, tá legal? Então, ó, mais uma vez, obrigada a todo mundo que tá aqui no canal. Aguardem que vão vir muitas novidades. Um beijo e até o próximo. Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri